Coisa mais fina, mas cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa Doce balanças, o caminho do mar Moça, o corpo, o corralho, o sol de panela Seu balançado é mais do poema É coisa mais fina, que já me passa Ah, porque estou tão carinho Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O cheio se ergue e enche de graça É ela, menina, que vem e que passa A beleza que vem e que passa Amor, porque tudo é tão triste Amor, porque estou tão sozinho Amor, a beleza que existe Amor, a beleza que não é só minha Que não é só minha Ah, não sei se que é isso, não sei se que é isso Ah, gracias, Ricardo Não sei se que é isso E quando é a paz Que não se tem Que é isso Graça e te dá Que sim A graça do amor A graça do amor A graça do amor A graça do amor E a graça do amor Obrigado.